Chefe de cozinha é preso, suspeito de estuprar a sobrinha da própria esposa, é uma adolescente. E essa não seria a primeira vez que ele pratica o mesmo tipo de crime, não. A Jaqueline Mendonça vai trazer os detalhes desse caso pra você. Uma menina com medo do que pode acontecer a partir de agora. Depois que ela entendeu que estava sendo abusada sexualmente, ficou depressiva, falta às aulas e não quer mais sair de casa. O suspeito deu um celular para a menina, para manter o controle das senhas, redes sociais e contatos. Pelas cópias das conversas entre eles, dá pra ver que ele controlava tudo. Apagou a mensagem porque agora te perdi mesmo, né? Essa adolescente que hoje tem 14 anos perdeu a mãe aos dois anos de idade. O pai foi trabalhar em uma outra cidade e nunca mais voltou. Mas antes, deixou a guarda da menina para a avó materna. Essa mulher cuidou dessa criança como se fosse a própria filha dela. Ela é muito ciumenta com essa menina, tanto que até hoje é ela que leva e busca na escola. O suspeito declarava amor à menina como forma de ganhar confiança. Te amo dos pés à cabeça. Vou arrumar. Tenta vir aqui mais tarde. E cuidado com este celular. Ele continua o controle. Sua avó não é boba. Ela pode ter desconfiado. E mais tarde, quando você sair, ela olhar suas coisas. E foi a tenente Karen, juntamente com toda a equipe do 42º Batalhão da Polícia Militar aqui do Estado de Goiás, que acompanhou tudo desde o início, né? A partir do momento que a polícia foi chamada, tudo muda na vida dessa menina. E a tenente tem acompanhado ela de perto. Toda a equipe tem tentado dar um respaldo a essa criança, mas essa adolescente não está bem psicologicamente falando, né? É, não tem como estar bem, né? Inclusive, se sentindo culpada, citou sobre a questão das ameaças, que ela não tinha contado antes por causa das ameaças. Ela não está indo para a escola. Então, assim, nesse momento, ela precisa de um acompanhamento, um atendimento profissional mesmo, para ela conseguir superar isso. Ele falou alguma coisa para vocês? Na verdade, ele conta. Ele não nega a questão do estupro. Ele falou que se relacionava com ela, na verdade, como se fosse um namorado dela, ou ela fosse a amante dele, né? Então, ele fala que ela quis, que, na verdade, isso aos 11 anos. Se a gente tem mulheres hoje que conseguem ser dominadas psicologicamente, a facilidade de entrar na mente de uma criança é muito mais fácil. Antes desse chefe de cozinha ser casado com a tia dessa menina, ele teve um outro relacionamento na cidade de Anápolis. E lá, por muito pouco tempo, ele abusou da enteada. Como a mãe era presente, logo percebeu que algo de estranho estava acontecendo com ela. Ela denunciou. O homem foi julgado e condenado a 14 anos de prisão por estupro. Mas ele recorreu e conseguiu a liberdade. Ele casou de novo e praticou o mesmo crime. A mulher ainda tem medo. Ela diz que a família dela sofreu muito com tudo o que aconteceu. Hoje a gente paga por isso e a gente vai pagar para sempre. A gente nunca vai esquecer. Hoje eu tenho as minhas netas, eu tenho medo de todo mundo que chega perto, porque a gente não confia em ninguém. Isso é muito ruim, você viver com essa sombra. E a pior sombra, além dessa, é a da impunidade. De saber que ele ainda pode recorrer e ganhar algum privilégio da lei. E agora ele faz novamente com a sobrinha da esposa dele. Então, quer dizer, ele não vai parar. Esse homem não pode sair da cadeia. E aí E aí Obrigado.